Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, como é meu primeiro TED, tô muito nervoso, eu queria pedir um favor pra vocês Eu queria sair, eu queria quando voltar, vocês fingir que vocês estão muito felizes com a minha presença Tipo, nossa, surpresa, ele nem tava a programar, a subir, a tirar a roupa, loucura mesmo, pode ser? Eu vou pedir pra você, amiga de faixinha na frente, como é que é o seu nome, você de faixa na cabeça? Ariadne, será que você pode gritar, lindo, lindo, pra dar uma animada, pode ser? Legal, então vamos de novo, hein? Senhoras e senhores, com vocês, o incrível Márcio Bala Ai, que delícia! Tamo junto, Ariadne! Ai, agora sim! Obrigado! Tem umas espontâneas aqui, né? Eu sempre gosto de começar conhecendo o público, então eu queria começar sabendo o nome de cada um de vocês que tá aí Como tem muita gente, eu vou direto ao assunto, eu queria conhecer os homens Levanta a mão, só pra eu saber quem são os homens As mulheres Quem é casado Quem tem filhos Quem é filho Quem não entendeu a pergunta Ele falando Não dá pra casa de filho, não Quem é de Fortaleza mesmo Levanta a mão Quem é de fora de Fortaleza Algum estrangeiro no público Is there any strangers in the night? Quem quando abre a geladeira fica seis meses assim, olhando pra dentro Levanta a mão Quem já pegou pote de sorvete feliz Abriu, tinha feijão Quem já passou por uma grande mudança na vida Quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, na SPM lá em São Paulo E meu pai morreu num acidente de carro E de uma hora pra outra, sem ter outra opção, eu virei dono de papelaria E durante 10 anos foi assim Eu tinha um trabalho normal, um horário normal, um salário normal, era tudo normal Até que um dia um amigo me falou Márcio, vamos fazer um curso de clown? Falei, curso de quê? É um curso de palhaço, de dois dias, um fim de semana Sem nem saber o que era, eu disse sim E lá fui eu E eu lembro a primeira vez que eu coloquei o nariz vermelho Fechei os olhos E quando eu abri Eu tive essa impressão que o mundo ao meu redor Estava diferente Eu fiquei muito impactado com aquilo Muito, muito Aquilo mexeu comigo Quando acabou o curso Ao invés de pegar meu carro e ir embora Eu saia andando pela rua A esmo assim Eu acho que eu queria continuar com aquela sensação por mais tempo Assim foi no dia seguinte Eu fui o primeiro a chegar Fui o último a ir embora Eu passei uma semana sorrindo pro mundo Assim eu fiquei E dois anos depois Eu, pra desespero da minha mãe Resolvi largar tudo Deixei a papelaria Raspei minha pequena poupança Vendi meu carro velho E resolvi tentar ser palhaço profissional Aqui no Brasil não tinha curso E eu achei um curso em Nova York De lá eu descobri uma escola em Paris Ecole Jacques Lecoque Que me aceitou o meu francês vagabundo E lá fui eu pra França E um dia Um dos meus amigos me convidou pra ir Num espetáculo de improviso Espetáculo de improviso não existia no Brasil Eu não sabia o que era aquilo Eu aceitei e fui lá ver Quando eu cheguei lá Eu vi um espetáculo criado na hora Ao vivo O público dava os títulos E cinco atores criavam a cena na hora Um dos títulos sorteados foi o meu E eu assisti Eles fazerem uma cena Onde um dava uma proposta O outro dizia sim A outra proposta dele E o outro dizia sim A proposta dele E juntos eles criaram uma cena inteira Totalmente improvisada Sem nada roteirizado Sem nada ensaiado Sem nada preparado Eu fiquei Soberbado com aquilo Aquilo me pegou de um jeito Passou mais um tempo Eu fiquei lá na França E lá eu descobri Um grupo chamado Palhaços Sem Fronteiras Não sei se já ouviram falar Dos médicos sem fronteiras Repórteres sem fronteiras Existem também os palhaços sem fronteiras Que fazem expedições Em lugares em conflito Em lugares em guerra Pelo mundo Dois meses depois Eu partia Na minha primeira expedição Eram Palhaços franceses Palhaços ingleses E um palhaço brazuca E eu lembro assim A primeira vez A gente chegando Desembarcando pela estrada E a gente ia passando Por postos de controle Exército Casas destruídas E chegamos No campo de refugiados Do Kosovo Aquela chegada Foi muito impactante Para mim E eu estava com muito medo Muito, muito medo Primeiro Porque eu era o novato Da trupe Segundo Porque lá Eles falavam Albanês E em terceiro Porque estávamos No meio Da guerra E lá Pela primeira vez Eu pude experienciar Na pele Esse poder Que o palhaço Tem de transformar O mundo ao seu redor Essa capacidade De olhar Para o mundo E jogar Com aquilo Que se apresenta Dizer sim Para aquela situação E jogar Com isso O espetáculo Foi incrível O público Amou Assim que acabou A gente fez Uma roda Com todas 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 as pessoas Do público E demos Um nariz vermelho Para cada um Delas Esse momento Foi tão emocionante Para mim Que eu tive que achar Um canto escondido Para chorar A gente saiu de lá Eles fizeram questão De guardar Todo o nosso cenário Acompanha a gente Até a van E eu me lembro A gente saindo A van indo embora Eles correndo A gente dando tchau Eles correndo A gente dando tchau A van foi indo embora Eles foram ficando Para trás Ficou um silêncio Ninguém falava nada Fiquei três anos Em Paris E resolvi que é hora De voltar ao Brasil Assim que eu cheguei no Brasil Comecei a trabalhar Nos Doutores da Alegria Um projeto de palhaço Em hospital Não sei se vocês conhecem E lá Novamente Eu estava Numa situação Totalmente desfavorável A entrada de um artista Num hospital E lá fui eu No meu primeiro dia de trabalho Com a minha dupla Então cheguei Coloquei minha roupa Meus sapatos Meu jaleco Me maquiei Peguei meu nariz vermelho E lembrei daquela vez Pela primeira vez Que eu tinha experimentado Essa sensação De colocar o nariz Vestir a máscara E fui Trabalhar Tem uma coisa Que é muito interessante Que a gente Às vezes acha Que o palhaço Ele finge Que não está Num lugar desse Ou que ele Não faz de conta Que não Muito pelo contrário A gente sabe Muito bem O que a gente Está fazendo No hospital Nós somos médicos Besteirólogos Nosso trabalho É sério A gente está lá Para trabalhar Com qualquer pessoa Que vier na nossa frente Uma criança Sua família Os profissionais Que estiverem lá Qualquer pessoa Que cruzar Com o nosso olhar Começamos A nossa intervenção E logo no segundo quarto A gente Deu uma entradinha E o moleque Fechou assim a cara Não olhou para a gente E a mãe fez Não, não Obrigado Obrigado Ok A gente entendeu o recado No hospital No hospital O palhaço Pode ser recusado É a única figura Para a qual a criança Pode dizer não E a gente foi embora Não, sem antes Tem que dizer Tchau Ou mais um Tchau Ou mais um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quando a gente chegou No final do corredor A mãe sai do quarto E vem andando Em nossa direção A gente olha Meio com medo E ela chega perto da gente E começa a chorar E conta que Há três dias Que o menino Estava internado Maltratava os médicos As enfermeiras Não queria falar com os pais Nem com os irmãos E depois de três dias Ela viu o filho dela sorrir Então ela chorava Abraçava Chorava Abraçava A gente pegou um copo plástico Recolheu as lágrimas Caso mais pra frente A gente estivesse com sede Ela riu Então a gente ria Abraçava Chorava Ria Abraçava Abraçava Brindamos com aquele copo De lágrimas E fomos embora O tempo passou Com um dos meus parceiros César Gouveia A gente criou em São Paulo Um espetáculo chamado Jogando no Quintal Uma junção do palhaço E do improviso No quintalzinho da casa dele Pra quarenta pessoas Esse projeto cresceu A gente já fez Pra mais de duzentas mil pessoas Jogamos em vários países do mundo Fomos campeões mundiais De improviso Na Colômbia Pela seleção brasileira E assim seguiu minha carreira E em São Paulo Eu abri a Casa do Moro Que é uma escola Onde eu comecei a dar cursos E nesses vinte anos Eu já dei curso Pra diversas pessoas Arquitetos Engenheiros Eletricistas Dona de casa E sempre que as pessoas Davam feedback pra mim Eu ficava muito impressionado Com o que eu recebia E aí eu entendi Vinte anos depois Que mais do que uma linguagem Mais do que uma técnica O palhaço e o improviso São maneiras de ver o mundo Maneiras de olhar pro mundo Uma forma de olhar pra vida E o que o palhaço E o improviso Tem em comum O que eles tem em comum É o olhar do sim O olhar do sim Vou de novo O olhar do sim Tamo junto Você, Ariadne O olhar do sim E como é que eu faço Pra ter esse olhar do sim Em primeiro lugar Eu digo sim pra mim Você aceitar como você é Você aceitar como você está Então antes de entrar no palco Eu fui lá Respirei Me conectei Percebi Nossa, tô nervoso Meu coração tá acelerado Minha mão tá tremendo Respirei Me conectei Depois disso Eu digo sim Pro momento Sim Pro aqui e agora Você tá conectado Com o seu momento presente Totalmente ali Sabe quantas vezes na vida Você tá fazendo dez coisas Ao mesmo tempo Você tá conversando com alguém Mas você não tá prestando atenção É disso que eu tô falando Eu tô conectado com o aqui e agora Eu saber tudo o que tá acontecendo Saber que tem um tapetinho vermelho Aqui na frente Tem uma televisãozinha Desse lado Tem uma luz ali Tem um cronômetro Desesperador Que fica baixando 719 718 717 Eu preciso saber tudo O que tá acontecendo Nesse momento presente E por último Eu digo sim Pro jogo Jogar Brincar Eu digo sim Pra situação Eu aceito aquela minha situação E jogo com ela Isso serve pra qualquer pessoa Pra qualquer pessoa normal E por isso Eu queria experimentar Fazer um jogo aqui Um exemplo Um exercício aqui Será que alguém topa Se voluntariar E fazer um jogo Aqui comigo? Eu vou pegar você ali na frente Vem pra cá rapidinho Uma salva de palmas Pro nosso voluntário Pode vir Muito obrigado Enquanto ele Quem levantou a mão E disse sim Levanta a mão Quem não levantou a mão Ficou desesperado Levanta a mão Quando falou em voluntário Quem pensou em levantar Mas não teve coragem Levanta a mão Legal Tem uma coisa interessante Do voluntário Porque quando eu pergunto Voluntário Acontece uma coisa Que eu chamo de fenômeno Tato bola Que a pessoa vai entrando Pra dentro Entrando pra dentro Entrando pra dentro E ela fica muito feliz Quando chega um voluntário Meu voluntário Tudo bem? Tudo ótimo Como é que é o seu nome? Felipe 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 Você faz o que? Felipe Sou fotógrafo Fotógrafo Felipe eu vou fazer um jogo Com você Pra isso a pessoa Apenas que você diga sim Eu vou pedir coisa Você aceita Não tem errado Não tem certo Você só tem que dizer sim Você só tem que dizer Sim Você só tem que dizer Sim Ele só tem que dizer Sim Exatamente Felipe você é fotógrafo Sim Legal Senhoras e senhores Muito prazer Meu nome é Felipe Eu sou fotógrafo Eu uso óculos Porque eu não vejo bem E porque é uma lente Porque eu gosto de ver o mundo Através das lentes Se tem uma qualidade minha Que eu gosto de dizer Que eu sou É... Destemido Destemido Eu sou destemido Rá Quando vê alguma coisa Eu rá Eu sempre rú Eu desde pequenininho Eu destemia todo mundo Entendeu? E o meu sonho Sempre foi viajar pra... Argentina Argentina As pessoas não gostam de Argentina Mas a mim me gusta Los argentinos E eu comprei uma passagem Mas não vou pra lá de a via não Eu vou pra lá de... Ônibus Ônibus É, porque eu sou pobre mesmo, né? Então vamos lá Eu pego o ônibus E quatro dias depois Cheguei na Argentina Quando eu cheguei na Argentina Eu encontrei o... Meu professor Meu professor Eu falei Olá, que tal? Ele falou E aí, mano, beleza? Porque ele era brasileiro mesmo E aí eu fiquei andando Fiquei muito feliz de estar na Argentina Voltei pro hotel realizado Quando eu abri a porta do hotel Ela fez esse barulho aqui, ó É... Tinha um gatinho dentro, né? Ninguém já percebido Aí eu joguei o gatinho bem longe, ó E ele foi pra lá Aí eu abri a janela do meu hotel E aí o gatinho Sai daqui, gatinho! E aí eu ouvi o barulho do vento E eu tava perto do estádio E eu ouvi o barulho do estádio Inclusive eu ouvi o barulho da ola E assim foi o meu dia E eu terminei falando uma poesia Que minha mãe sempre dizia Começava com a letra A Com a letra? Fala uma palavra com a letra A Eu estou com um pouco de gripe Mas eu estou feliz E meu nome é Felipe Uma salva de paz Obrigado Obrigado você Legal, legal Percebem? Uma cena só é criada porque O Felipe disse sim Para as minhas propostas Eu digo sim para as ideias dele E vocês disseram sim Para a gente E agora eu queria pedir para vocês Eu deixei narizes vermelhos Nas cadeiras de vocês E eu queria que vocês segurassem Na mão o nariz Segura na mão esse nariz E vou pedir para vocês Fecharem os olhos por um segundo Feche os olhos um segundo Um segundinho E eu vou pedir para vocês Disserem sim para você Conecta com você Conecta com o seu corpo Sua respiração E agora de olhos fechados Eu vou pedir para vocês Colocarem o nariz vermelho Veste a máscara A menor máscara do mundo Não abram os olhos ainda E eu vou contar 3, 2, 1 Vocês vão abrir os olhos No 3, 2, 1 Abre os olhos E olha para esse universo Que se apresenta Olha para pequenas coisas Olha para as pessoas ao lado Olha no olho mesmo Isso Agora eu vou pedir para vocês Voltarem Olha para cá de novo Eu queria dividir com vocês Um sonho que eu tive Eu imaginei Imagina você Você acorda um dia Está todo mundo de palhaço Todo mundo é palhaço Você sai da sua casa Na rua Todo mundo é palhaço O cara da padaria O motorista do ônibus O cobrador Você chega no seu trabalho A recepcionista é palhaça A moça do cafezinho Todos seus colegas Seu chefe O CEO da empresa É palhaço Aí você volta para casa O motorista do táxi É palhaço O zelador do prédio É palhaço No elevador Seus três vizinhos Você nunca cruzou O olhar São palhaços Aí você abre a porta Da sua casa Está sua esposa Linda Palhaça Você abraça ela Aí vem seus filhos E seus filhos Não estão de palhaço Eles não estão de palhaço E sabe por quê? Porque eles são palhaços Eles são palhaços A verdade é que Todos nós somos palhaços Todos nós somos improvisadores da vida Todos nós nascemos com esse olhar Então, que tal se a gente trouxesse esse olhar De volta para as nossas vidas? Muito obrigado Obrigado